Oi, 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 pessoal! Uma simpatia poderosa, você vai precisar de seis velas, palito branca, um prato branco, tá? E o nome da pessoa. Pra que que serve essa simpatia? Se você tá sendo perseguido, tá? Se você tá sendo seguido, uma pessoa tá batendo de frente com você, ou lá no emprego, ou no dia a dia, tá? Você tá com aquela síndrome também de achar que tem alguém perseguindo também, né, palito? Então uma pessoa má que também te ameaçou, uma pessoa que te ameaçou de morte, alguma coisa perigosa, né? Que diz que vai te pegar, alguma coisa parecida. Uma pessoa que tá entendendo o seu caminho, que é o caminho. Isso vem de vida passada e isso persegue. Às vezes acontece e persegue, tá? Um ego bravo que encosta a pessoa pra pessoa demandar, ou um vizinho que demanda, ou um casamento com o marido que te faz mal, te persegue, né? E você já não sabe mais o que fazer, você vai fazer o quê? Vai escrever o nome dele completo ou a foto dele, tá? Você vai colocar seis velas, gente, ao redor, tá? Eu não vou colar aqui, que é só pra ensinar, tá? Ensinar. Essa é antiga também, tá no livro, tá? É um prato branco, pode ser um prato colorido, não tem problema, gente. Eu acho que é a fé, né? Eu ensino certinho, tá? Mas não tem necessidade, você não tem como comprar um prato branco, ou não tem um prato branco aí na hora e quer fazer, porque uma pessoa que tá sendo perseguida, é uma pessoa que precisa do quê? De ajuda. Você vai botar o quê? Seis. É seis velas, não é sete velas, né, pai? Seis velas brancas. Um prato branco, a foto não, de quem? De uma pessoa que te ameaçou, uma pessoa perigosa, uma pessoa que, tá entendendo? Que você tem medo. Tá te perseguindo. Tá te perseguindo, te jurou de morte, tá? O que que isso vai fazer? Seis velas, branca, vai o quê? Travar o caminho dessa pessoa. Vai mudar o pensamento dessa pessoa. Vai tirar essa pessoa do seu caminho. Tá entendendo? Então o pai Willian tá ensinando uma proteção com todos os guias. Uma proteção pra que você viva em paz. Às vezes até ameaçado por alguém da família, ou por causa de uma herança, tá? Ou por causa de uma conversa, ou por causa de uma fofoca. Então, essa simpatia é poderosa. O que é que você vai fazer? Colocou as seis no prato branco, o nome no meio, acende as seis dela, tá? E reza pedindo proteção a São Miguel Arcanjo, aos guias. E também que São Miguel Arcanjo, que ele bata de frente. Que ele preste conta. Que ele tome conta. Que ele desvie. E reza o Pai Nosso, uma ave maria, um creme em Deus Pai. Tá entendendo? Firme a cabeça numa reza. Não sei rezar, Pai Willian. Reza uma reza do coração. Uma reza da alma. Uma reza com sentimento. Toda reza com sentimento. Pra mim, é a reza verdadeira. É a reza que você faz com a alma. É a reza que você faz com o coração. É a reza que você faz com sentimento. Então, os guias, tá? Vão te ouvir. Você pode rezar até pras treze almas aflitas e desesperadas. Que morreram queimadas. Que morreram enforcadas. Que morreram a tiro. Que morreram a facada. Que morreram inocentes. Pra elas virem te proteger. Tá? Pra elas não deixar acontecer o que aconteceu com elas. Então, elas vão te proteger. Você acende sempre lá no seu altar. Acende no seu roncó. Acende num lugarzinho lá em silêncio. Você e a sua reza. Deixa queimar tudo. Quando queimar tudo? Você junta tudo, tá? Você junta tudo. Despacha. Despacha numa mata. Ou num pézinho de árvore que não tenha espinho. E usa o prato novamente. É uma simpatia. O pai ali é prova. É uma simpatia que muda pensamento. Se a pessoa tá brava com você. Ela passa. Mesmo que não volte mais amizade. Que você nem quer. Porque é uma pessoa ruim. Que não volta mais amizade. Ela vai ficar dispersa de você. Esses guias vão fazer ela dispersar. São Miguel Arcanjo vai fazer ela dispersar. As treze almas aflitas e desesperadas vão fazer ela despertar. Então tá aqui. Uma simpatia poderosa de proteção pra livrar-se de gente ruim. Tá, pai? Simpatia poderosa de proteção pra se livrar de gente obsessiva, de gente ruim. Tá bom? Um abraço. Muita xé e muita macumba no rabo dos outros.